Estamos aqui no CART com o Dr. Luiz Marrone, que coordenará uma mesa sobre fibrilação arterial e manifestações neurovasculares. A fibrilação arterial é uma patologia cada vez mais frequente na nossa sociedade e as complicações neurológicas são as mais temidas na fibrilação arterial. Dr. Luiz Marrone, o que o senhor destaca como importante que foi debatido nessa mesa? Eu acho fundamental a gente discutir que fibrilação arterial é uma das principais causas de AVC. Na minha prática clínica, um em cada seis AVCs que eu atendo tem fibrilação arterial na sua fisiopatogenia. Eu coloco um grande ponto, a atual chegada de novos fármacos anticoagulantes que estão mudando o paradigma na anticoagulação desses pacientes fibrilados pós-AVC isquêmico. E o grande ponto a gente discutir é que tem um grande percentual de pacientes que infelizmente não podem usar anticoagulantes, por inúmeras contra-indicações, muitas delas neurológicas, e que tem que ser submetido a algum tipo de procedimento que diminua o risco dele ter uma recorrência de AVC. Muito bem, se você quiser saber mais sobre fibrilação arterial e as complicações neurovasculares, assista à mesa do CAT online. Obrigado. 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 Obrigado.